Artipel, duas megalojas, rua Assis 674 e rua Rio de Janeiro 121, hashtag vem pra Artipel. A Santa Casa de São João da Boa Vista está pedindo doação de sangue para as vítimas do acidente de ônibus em São Roque da Fartura. Aquele acidente trágico, né, na noite do último sábado. Três jovens continuam internados na unidade de terapia intensiva do hospital. Eles estão até hoje na UTI, gente. Olha a situação que ficou o ônibus. O Banco de Sangue da Santa Casa da Misericórdia Dona Carolina Malheiros, da cidade paulista, está com o estoque baixo e precisando de doações. Para doar sangue a algum paciente específico, é necessário informar o nome completo do paciente no momento do cadastro. As vítimas que continuam internadas na UTI da Santa Casa são a Lara Resente Valente, de 21 anos. Ela está em estado gravíssimo, viu, gente? Respirando, inclusive, com a ajuda de aparelhos. Também está internado o Leonardo Ferraz da Silva, de 23 anos. Ele está estável, mas também segue respirando com a ajuda de aparelhos. E a Aline Azevedo Cruz Xavier, de 26 anos. Estado também estável. Ela tinha previsão de alta pra hoje. Amanhã traremos mais informações. Que bom que ela já tem uma previsão, inclusive, de alta. Bom, se você quiser doar, é só citar o nome dessas três pessoas que estão ainda internadas em São João da Boa Vista.